Música Porto Alegre Eu sou de Ijuí, Rio Grande do Sul Eu sou de São Luís do Maranhão Salvador, Bahia Argentina Diversidade de regiões, nacionalidades e sotaques Assim se caracterizam as reuniões da ABEL, Associação Brasileira de Editoras Universitárias Todos os anos, uma cidade do Brasil é escolhida para receber os encontros Em 2015, na 27ª edição do evento, Santa Maria e a editora da UFSM foram as anfitrias É uma satisfação para a editora da UFSM pela primeira vez receber o encontro da ABEL E as editoras saem daqui de Santa Maria com maior força de vontade para superar as dificuldades em conjunto A ABEL aconselha editoras universitárias a respeito da gestão, produção comercial e distribuição dos materiais A instituição também desempenha importante papel social Esse papel da ABEL é um papel amplo Porque não só defendendo uma questão pontual de editoras universitárias Mas também em defesa do livro e da leitura no âmbito do próprio país As reuniões proporcionam debates e reflexões sobre inovação, marketing e os desafios do mercado editorial A contínua troca de conhecimentos entre os participantes melhora o trabalho das editoras Assim, sem dúvida alguma, a gente tomou contato com pessoas E vai manter esses contatos após esse fórum, após esse encontro De maneira que muito do que foi dito aqui, muito do que nós aprendemos aqui Com certeza iremos utilizar Eu acho que o importante é uma atualização, uma capacitação permanente Porque estamos vivenciando grandes mudanças de forma permanente dentro desse mercado E temos a necessidade, eu falaria talvez até a obrigação de estar permanentemente atualizados O encontro do ano que vem já tem local definido Deve acontecer em Viçosa, Minas Gerais